A Secretaria Estadual da Saúde confirmou o primeiro caso de microcefalia relacionada ao Zika vírus aqui no Estado. O bebê é filho de uma moradora de esteio que contraiu o vírus em viagem ao Nordeste durante os três primeiros meses de gestação. A Secretaria disse que o diagnóstico foi feito através do descarte de todas as outras possibilidades para a malformação do cérebro. O resultado do exame de sangue do bebê ainda não foi divulgado. E a preocupação com o aumento das doenças relacionadas ao mosquito Aedes aegypti faz crescer a venda de repelentes. Mesmo sem casos de Zika vírus confirmados no território gaúcho, o comércio de Porto Alegre já sente os efeitos do apelo das autoridades por prevenção. A nossa equipe foi conferir os produtos disponíveis no mercado e a forma correta de aplicação. Opções não faltam. Nas drogarias, os repelentes são vendidos em spray e loção e custam entre 10 e 20 reais. A reaplicação no corpo tem que ser feita em média a cada seis horas. Crianças menores de dois anos devem usar produto específico. A orientação que vem do fabricante é que esses repelentes tradicionais não são recomendados para a criança com menos de dois anos. Porque a criança tende a passar, passa a mão na boca, passa nos olhos. Normalmente quando chega aqui alguma mãe que quer um repelente para a criança, a gente sempre pergunta a idade. E menor de dois anos a gente manda consultar o pediatra. Nas farmácias de manipulação, a citronela tem boa saída. A planta medicinal é conhecida por repelir mosquito e é encontrada em formas diferentes. Nessa loja, o pacote de incenso com 12 unidades custa 6 reais. A loção do ingrediente, em bisnaca de 100 ml, sai por cerca de 30 reais. A eficácia é boa. Como os outros repelentes, tem que fazer uma reaplicação. No caso, a citronela de duas em duas horas. Se aplica nas partes do corpo, nas áreas abertas. Evitando sempre contato com mucosas, feridas abertas. Imaginada de antos arrepelentes e criadouros caseiros continuarem hospedando o temível mosquito que transmite os vírus da dengue, zika e chikunguia. A vigilância e saúde monitora a cidade. Mais de 700 armadilhas estão espalhadas em 25 bairros para capturar as fêmeas do Aedes para análise. Os círculos vermelhos indicam a captura de três ou mais fêmeas. A capital tem sete suspeitas notificadas de zika vírus. Todos eles importados. Nós estamos fazendo toda uma análise epidemiológica desses pacientes. E em todos os casos, a medida que a investigação epidemiológica indicou, nós fizemos a aplicação de inseticidas. Intensificamos também a busca ativa por outros pacientes que tenham sinais e sintomas. Ampliando o raio de ação nessa região em que nós temos esse caso suspeito. A população pode acompanhar o monitoramento das armadilhas e saber mais sobre prevenção e as doenças provocadas pelo mosquito acessando o site Onde Está o Aedes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.